As redes sociais, vou me utilizar desse vídeo para fazer alguns esclarecimentos do que o secretário de planejamento disse ao meu respeito. Primeiro, na última sessão da Câmara, eu fiz um desafio para a administração municipal mostrar onde estão as estradas impecáveis dentro do município de Casaguaçu, no nosso interior. Pois bem, a resposta que eu recebi foi ataques pessoais à minha pessoa. O secretário foi na rádio e falou sobre o meu apelido, por exemplo, né? Se invocou com o meu apelido e eu tenho esse apelido desde pequeno, desde 91, quando vim para Casaguaçu e, aliás, fui eleito com esse apelido. Agora, curiosamente, quando eu estava visitando o interior pioneiro do nosso município, sobre as estradas, me deparei com agricultores que falaram que o seu apelido é Camilas. E aí, eu, curioso, perguntei para esse agricultor, por que o apelido do Gargamel é Camilas? Aí, obviamente, eles me falaram que você trabalhou na Camilas, né? E hoje está bastante rico, graças ao teu suor, e entendi o porquê que o teu apelido é Camilas. Voltando ao assunto da questão que você falou, que eu fui preso. De fato, fui preso. A mesma justiça que mandou me prender foi a mesma justiça que mandou me soltar, a mesma que permitiu o meu mandato de vereador, que é justo por direito, que hoje eu estou aqui chamando vocês de corrupto. Então, é essa. É a mesma justiça que validou a cassação da sua mulher como corrupção no caso dos bolos. Então, essa é a justiça que mandou me prender, que mandou me soltar, que determinou a minha posse e que validou a cassação que os vereadores fez com relação à tua esposa na corrupção dos bolos. Essa é a justiça. outra questão, você ataca as pessoas porque você não tem proposta, até hoje você não tem ação. Então, como você não tem o que falar, você ataca a cada cidadão que contraria o seu pensamento. Você falou do meu processo. De fato, respondo processo, um processo. E moro aqui na entrada do assentamento e estou à disposição da justiça, de oficial de justiça, ao contrário de vocês, que na época da cassação, vocês fugiam. Tinha que mandar um batalhão de atrás de vocês para vocês assinar um recibo, uma notificação que vocês corria. Ué, quem não deve não teme. Eu estou aqui sempre à disposição da justiça. Você me acusou porque responde um processo. Você responde seis processos. E tem processos que você é citado como mandante de crimes hediondo. Esse sim, crime hediondo. Homicídio, assassinatos, pessoas que foram brutalmente assassinadas aqui em Quedas Iguaçu e você é citado como mandante. E eu provo isso daqui, rapaz. Quando eu falo, eu provo. Então, quem é você na ordem do dia aqui em Quedas Iguaçu? Um bandido.